Pessoal do canal Lelis Paulo na Europa, olha, fomos surpreendidos agora com essa chuva aqui, olha, tá preciso ver, o quanto tá chovendo, ó, muita chuva, um detalhe Lela, entendi-lo. Olha, gente, tá saindo granizo, gente, eu levei até o cisco, gente. A cisco já faz o que, né, que eu vejo que a calça e o putinha de ver o que a cisco. Não é, mas a dica partuda. Se ele faz algumas, eu baixei algumas, eu pego por outro dia. Gente, tu réu, mas tá saindo lento. A gente vive demais Olha a galera Olha Olha que fofo Que chove lá em Europa Acho que é muito Muito, 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 muito Muito, muito, muito Está bem E está bem assim É diferente, né, Paulo Um pouco, né, do Brasil, né Assim, a chuva, né Até os relâmpagos De trovões Até os relâmpagos de trovões São diferentes, gente Incrível É incrível Nossa Ah, mas ele está precisando de estar muito quente O que é, Paulo? Muito quente, Léo É verdade Muito quente Olha aqui, né Gente, olha A gente só levantou para gravar para vocês Que a gente estava desatado e ficou surpreendido Estava caindo até um granizozinho Mas é um pouco Não está muito, não Olha, gente A gente vai nem aparecer aqui no vídeo Porque o importante é a chuva, né Olha a trovoada Olha a trovoada Olha só Olha Sente o drama É Olha o pessoal Gente, valeu pessoal Obrigada do canal Léo e Paulo na Europa Segue a gente lá no Instagram Léo e Paulo na Europa, tá Inscreve no canal Dá aquele like E fala o que vocês acharam dessa chuva aqui, gente Muito show, né, Paulo? Sim Olha o pessoal Grande beijo, tchau Tchau